Frente Popular da Cidadania, Mineiro Prefeito. Mineiro sempre fez campanha com a colaboração de pessoas físicas. Acesse o site Doe Mineiro 13 e colabore como você puder. A Prefeitura de Natal tem uma grande dívida social com as nossas crianças. A falta de acesso à rede municipal de educação. Só na faixa de 0 a 3 anos, são mais de 30 mil crianças sem vagas nas creches. Isso ameaça o futuro dessas crianças e prejudica muito as mães que trabalham fora de casa. Na nossa gestão, vamos mudar esse quadro com ações concretas voltadas para a educação infantil. Propostas de Mineiro. Garantir as metas do Plano Municipal de Educação e elevar para 6 o índice do IDEB. Aumentar a rede de creches. Universalizar o acesso à educação infantil e ao ensino fundamental. Ampliar a oferta de turmas regulares para jovens e adultos. Erradicar o analfabetismo. Implantar escolas de tempo integral. Valorizar os servidores e democratizar a gestão. Com eleição direta dos diretores de escolas e formação de conselhos escolares. Peço o seu voto para a gente fazer Natal como a gente quer, também na área da educação. É 13 prefeito, é 13 Natal, é 13 Mineiro. Agora ninguém segura, é só você botar fé. Mineiro na prefeitura, Natal como a gente quer. O programa terminou, mas Mineiro continua nas redes sociais. Acesse!